Bem pessoal do Blogout, eu sou o Fabiano Mazeu e vamos conhecer a nova geração da Kombi, a IDBUS. Roda a vinheta! Então gente, estamos aqui na garagem Volkswagen e olha aqui a nossa Last Edition e aqui uma IDBUS. Então vamos dar uma olhada nesse carinha que está aqui no Brasil. Vamos conhecer a nova Kombi. Então gente, a IDBUS está aqui. Olha, até legal que a gente está do lado de uma Last Edition, olha o tamanho. Eu vou ser sincero, eu não conhecia a IDBUS pessoalmente e eu achei que ela era um pouco menor. Não, ela é grande gente. Bem impressionante mesmo o tamanho e essa combinação de cor é muito legal. Muito legal. O carro é bonito pra caramba. Aqui na imagem ela parece bem amarela, mas ela é mais esverdeada. Carro bonito. Então vamos começar a olhar os detalhes aqui. A gente tem aqui o Wide Light, aquele farol mais topo de linha da Vox, né? Aqui o logotipo já, aquele que não é tridimensional, é branco aqui. Aqui tem uma tampa que você só vê os conteúdos líquidos de arrefecimento e tudo. Tem uma câmera aqui, tem outra câmera aqui, mais um sensor aqui. Bonito, né? Essa grade aqui. Tem outro radar aqui embaixo. A IDBUS. Aqui a gente tem a roda 23550, aro 20, pneu continental. Bonito o carro, né? Tem umas linhas bonitas. Vamos dar uma olhada aqui. Tem freio a disco traseiro. Aqui a gente tem a ID Light também, luz de LED. Bonita, né? Trazer aqui. Bem interessante a ID BUS. E aqui o logotipo. Também simples, mas não é mais tridimensional. Então vamos olhar, né? Vamos começar pela frente. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos abrir a porta. Aqui a gente entra. O banco já está indo para trás quando abriu a porta. Iluminação aqui na porta, em vermelho. Bem legal aqui. E os botões de acelerador e freio bem interessantes, né? Com formato. Banco Ergo Comfort. Tem todas as regulagens, memória, ID. Então vamos entrar no trem aqui, né? Aqui o visual bonito do carro. Tocou musiquinha. Toda painel imitando madeira aqui. Aqui o volante é regulável. E o painel anda junto. Painel bem simples, tá? Mas com bastante informação. Aqui você troca o câmbio, né? Você troca a marcha aqui do lado. Você põe aqui. Drive, parking. Calma em 2800 quilômetros. Aqui você tem os controles do volante, né? Isso aumenta o áudio. Só de você encostar. E ele dá um toquinho no dedo. Bem legal. Então vou fechar aqui pra gente ver. Ó, a iluminação muda quando você fecha. Quando você abrir, ela muda a cor pra vermelho. Interessante, né? Legal. Gostei. Gostei. Aqui tem a parte da multimídia, né? Aqui eu tenho uma pinha dela. Tenho o veículo. Tenho os dados aqui. Ela tem o motor, o mesmo motor do ID4, né? Que é um de 204 cavalos, né? Motor elétrico. E ela tem uma autonomia de 425 quilômetros. Bem legal. Aqui ele tá dando umas informações. Quanto gastou, longo prazo. Tem aqui sobre o veículo. Aqui tem refrigeração dos bancos. Aqui tem porta-copo. Enorme. Bem americano. Aqui tem duas USBs. E tem um lugar aqui pra você deixar o celular aqui. Só que não tem refrigeração. Então isso é um ponto que não é legal. Porque o celular fica quente, né? Aqui tem mais informações. E aí a gente vai ver aqui a parte de trás. Vamos lá. Vamos abrir aqui. E aqui a gente vai abrir a porta de trás. Vou dar um toquinho aqui, ó. A porta elétrica. E essa porta elétrica você pode abrir pela maçaneta. Fechar aqui por esse botãozinho aqui. Ou aqui no painel tem os botões aqui no meio que você abre as portas laterais. Ela é uns cinco lugares, apesar desse espaço enorme. Então vamos entrar aqui no banco de trás. Espaço muito bom. Vou fechar aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, tá fechando a porta. Tem um console aqui grande. É bem legal o espaço do carro. Bem, bem legal. Tem uma iluminação na porta também. E aqui eu abro ela só com o botão aqui. Legal, né? Então vamos agora ver a parte de trás. Aqui, ó. Tem essa Kombi também com uma série especial. Aqui a gente vai abrir. Abreu. Olha o tamanho desse porta-malas, gente. Olha o tamanho desse porta-malas. Tem USB aqui atrás. Aqui tem, ó. Espaço pra caramba. Daria pra ter mais dois bancos, com certeza, né? Ó, tem toda aqui o acabamento. Muito legal o carro. Muito legal mesmo. Gostei. Fiquei impressionado com o tamanho do carro. Fiquei bem impressionado com o tamanho do carro. E com a qualidade, né? Da construção. Achei bem legal. E aí? Comenta aí. O que você acha? Esse carro tinha que ser lançado no Brasil? Sim ou não? Comenta aí. O que você acha? O que você acha?